Buscou lugar nesse mundo Onde máquinas valem mais Que o coração de um vivente Que vai ficando pra trás Que o coração de um vivente Que com o tempo se desfaz Vejo o futuro de homens Nas quais o mês digitais Desperdiçando a vida E provocando em paz Tantas profundas feridas Que não deixaram jamais Sem ver a alma de um homem Pela janela do olhar Pelos desvestes que a vida Usou pra nos ensinar Acho que sou pessimista Se vê a alma de um homem Pela janela do olhar Pelos desvestes que a vida Usa pra nos ensinar Acham que sou pessimista Pela milonga que chora Entre os realistas Mais olhos não ignoro É por vergonha Na cara que por justiça É por vergonha É por vergonha É por vergonha É por vergonha É por vergonha